Fala galera, Marechava aqui de volta e pessoal, este vídeo que foi tirado de uma live que a gente fez na Twitch que foi um react do trailer novo que tá todo mundo falando de Destiny 2 não é um trailer, é uma cutscene que mostra como o São 14 é visto pelos decaídos nessa temporada a gente tá ajudando, a gente tá dando asilo, a gente tá dando abrigo pra Casa da Luz, o Mitrax, um que é o decaído, a gente tá com uma parceria com ele aí que ele entende da tecnologia dos VEX pra gente acabar com a noite infinita e a população da última cidade tá meio revoltada com isso e eles atacaram o acampamento do onde eles estão né, atacaram o acampamento dos decaídos e Mitrax né, ele conta como o povo dele vê o São 14, a gente sabe que o São 14 já tem uma treta insana com os decaídos né, e tem uma cutscene muito, 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 muito da hora da cutscene, aquelas historinhas que vão contando que eu achei muito legal, muito bacana, eu tirei esse vídeo aqui da live, tô postando aqui no YouTube e vocês vão ver como é da hora, tá todo mundo falando bem, tá todo mundo gostando do rumo que a Bunch tá tratando a lore do game e vamos então assistir, vai ter aí alguns diálogos antes da cutscene, mas fiquem aí até o final, deixa o like, se inscreve no canal e vamos assistir É muito da hora, vamos lá Seu caminho traz você até mim outra vez, guardião A noite infinita pesa sobre todos nós Escuto a cidade ranchendo sob a pressão A treva está nos trazendo doença Poucos conseguem dormir O povo ouve notícias dos seus triunfos sobre os Vex Mas só vi o céu escuro lá em cima Eles estão sedendo E alguns podem sucumbir Eu ajudarei se puder Não serei orgulhoso E mostrarei aos cidadãos que estamos sofrendo junto com eles Tenho fé que eles verão quem realmente somos No fim, a luz sempre transparece Mas enquanto isso, temos que retomar o trabalho Vá Draga Você aprende rápido Você aprende, você aprende Manipular com a de um Vex É como descobrir um novo idioma Ah, falar com os Vex é chato Acho mais legal destruir Sim Você é ótimo em destruir o que não entende Os Elixir, que o digam Quer dizer então que só o São 14 matou uns Ah, o São 14, só porque ele matou uns Elixir da Casa da Luz Tem algum problema? Aê, grevas da Luisa Agora a gente tem que visitar a Ignora Agora eu peço que você preste atenção na historinha Mas isso está longe de acabar Lakshmi, está certa de que os nossos esforços contínuos Combinados com a tecnologia do culto à guerra futura Podem localizar a origem da noite infinita Estou ciente do dispositivo usado por Lakshmi Ele não preocupa você Por quê? É desgastante para o usuário Ter a consciência fraturada em incontáveis fragmentos E então reformada pode ser um tormento Lakshmi está à altura da tarefa Esse tipo de tecnologia está boa entre os Elixir Mas talvez a Casa da Luz ainda possa ajudar Meus engenheiros poderiam melhorar o projeto Para que fique mais fácil para Lakshmi Não, não O arsenal negro já nos forneceu as melhorias necessárias Lakshmi terá sucesso, estou confiante Além disso, quanto menos interação Lakshmi tiver com seu povo por enquanto, melhor Sim, talvez Talvez, talvez você tenha razão Aí Cora, vamos ver o que está acontecendo Aconteceu um incidente Sabotagem no acampamento Elixir Não foi só um ataque ao estoque de Aether deles Alguém queria mandar uma mensagem Nossos cidadãos se esquecem de quem foram Antes de encontrar a segurança das muralhas da cidade É fácil confundir a mudança com a linha de frente de um campo de batalha Mas é hora de calma e compaixão São 14 já está a caminho para investigar Confio nele, mas ele está dividido entre dever e dúvida E Lakshmi? A vanguarda tolerou as transmissões dela Pois a Vala não acredita que devemos interferir com a política do civis Vejo agora que foi um erro Não podemos permitir que ninguém prejudique nossa aliança com a Casa da Luz Por qualquer motivo Nossos cidadãos têm que entender que os Elixiris são gente Bem como eles Vá lá embaixo Seja a calma que a cidade precisa Escute as reclamações e mantenha a atenção baixa Enquanto eu descubro os criminosos Chegou a hora de Lakshmi e eu termos uma conversinha Vixi, a Ikora vai dar um esporro na Lakshmi? É isso mesmo? Ikora conta que alguém sabotou o acampamento da Casa da Luz no distrito Elixir Não foi só um ataque aos estoques de Aether, diz ela Alguém quer passar uma mensagem Ela suspeita que as mensagens de rádio de Lakshmi 2 foram um estopim para o episódio A vanguarda tolerou as transmissões dela Pois a Vala não acredita que devemos interferir na política do civis Explica ela Agora vejo que foi um erro Ela mandou o som 14 para o distrito Elixiris Para manter a paz E pede que você vá dar apoio Seja a calma de que a cidade precisa Pede ela Não pude achar testemunhas Não é surpresa Os cidadãos estavam vivendo sob uma enorme pressão Foi sorte não ter sido pior Essa destruição só vai ajudar os velhos Por favor, em vez de ensinar seu povo a nos temer Conte apenas a verdade A verdade é que seu povo vive perseguindo o meu Desde que o mundo é mundo Nada do que eu diga pode fazer nosso pessoal esquecer A Casa da Luz nunca guerreou contra a humanidade Suas casas e títulos são só política Vocês continuam sendo decaídos Racista Vocês nos prometeram proteção E demos hora Nós permitimos que sua raça ficasse aqui na nossa cidade E nada da simulação dos Vex desaparecer Se não gostou do tratamento que recebeu pelo seu fracasso Então sugiro que arranje outro lugar para ficar Seu povo destruiu o pouco que tínhamos Agora não temos nada E lugar nenhum para ir A humanidade já enfrentou uma aprovação dessas Aí nos unimos E construímos uma cidade com muralhas Para manter os inimigos fora O lugar deles Ouvimos as transmissões dela Mas mais do que isso Sentimos a energia das palavras no ar Afiadas como lâminas apontadas Para nós Não podemos pedir que o povo viva ao lado de seus monstros Escute bem, Sam Deixe-me contar a você Algo Sobre monstros Outrora Numa cidade ainda maior do que a sua Nós prosperamos Mas isso não durou Nossa grande máquina nos abandonou E quando a perseguimos Vocês nos enviaram algo Uma criatura Nutrida do Lodion Ele massacrou as grandes casas Como se não fossem nada E então ele veio Nos perseguir Nenhum abrigo estava salvo Dessa fúria incontrolável Aos olhos dele Mesmo os mais inocentes dos Elixmi Eram decaídos Ele podia até morrer Mas não ficava morto Livrava-se da podridão E então se reerquia E se você caísse no abraço esmagador dele Se ele te espremesse contra o brazão Que puxasse aos gritos Até o corpo blindado Ninguém Jamais Sobreviveu a isso para falar Ele se chamava De São Meu povo Agora tem que ver a criatura Todo dia Ela nos vê Para sobreviver Temos que aprender A viver A viver lado a lado Com nosso terror É isso Caralho Pesado Ó Tem uns escaneáveis aqui Que dão um pouco mais de contexto Contextoral É Dá um pouquinho mais de história O que aconteceu Pesado Mas legal que eu tava gravando Acabou o espaço De gravação Vou ter que baixar depois da live Na hora que começou Que é de cine Acabou Mano É você Ele falou que era o São Mas não falou Você era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 Se chamava São São É igual o Banshee Ninguém acha que ele é o clovão Mano Eu achei a cutscene mais pesada do Destiny De todas Apesar que não é uma cutscene É uma cutscene Ah Mas É Mas foi Pra mim foi a mais pesada Não foi time Tipo assim Mais pesado que o Kid Falecendo Sim Você sabe por que Porque tipo assim Você tem um cara Como um herói Que lutou Tanto contra os Decaídos Do que contra os Vex E de repente O cara é um monstro Esse ferrão já está conosco Há muitos anos É É É Pra nós Mostra pra eles É Temperamental Mas Legal